Música Um abraço meus amigos de brejo da Madre de Deus, vereador Jobson Barros, estamos a caminho No sítio Tabocas, onde estamos indo fiscalizar, fazer o nosso trabalho de vereador É o nosso papel, cumprir com o nosso papel em defender a população E desta vez estamos chegando aqui na comunidade Tabocas Já estamos próximo ao PSF, que se encontra totalmente abandonado Eu estou indo gravar, fotografar, fazer todo o levantamento E como se encontra o PSF aqui no sítio Tabocas Para que possamos solicitar os órgãos competentes, o Ministério Público Que possa vir tomar as providências cabidas Bem, estamos aqui na comunidade Tabocas, de brejo E vamos mostrar a situação, como se encontra o PSF dessa comunidade Revoltante a forma de administrar do prefeito Hilário E Secretaria de Saúde, acabando, é claro, com o nosso município E nesse momento a gente, aqui no puxo de Taboca Mostrando a vocês, amigos e amigas do brejo da Madre de Deus O mato tomando conta Urtiga, Mandacaru, enfim Quase que não tem espaço de se deslocar É aqui com o mato tomando conta Revoltante E aí vamos acionar o Ministério Público Para que esse órgão que é competente, é de responsabilidade É um órgão que eu acredito Como parlamentar, como pessoa pública Para que possa se tomar as providências Seja com o TAC, com o termo de agro de consulta Para que venha melhorar a situação desse PSF Eu conversando aqui com alguns moradores Faz média, mais ou menos, dois anos Que está aqui em total abandono E que o prefeito do nosso município Tenha vergonha na cara Essa que é a grande realidade E venha ter uma atenção A espécie é que essa comunidade É aqui uma comunidade, Tabocas, muito populosa Várias residências Muitos moradores, muitas famílias Para que possa ter um atendimento Como teve em outro momento Como teve em outra hora Fazendo com que a população seja assistida Então, que o secretário de saúde Que já foi prefeito desse município Hoje é o atual secretário de saúde O seu assessor especial Que muitos olham e veem como resolve tudo Então está a hora agora de resolver Essa situação do posto aqui de Tabocas E outras comunidades também Que estão passando por dificuldades Mas hoje estamos aqui em Tabocas Cobrando em nome da comunidade Está certo para que as providências Sejam tomadas Então, a população de brejo sabe De tudo o que vem acontecendo Prefeito acabando com o nosso município Então, estou aqui fazendo o meu papel Então, secretário de saúde Doutor Edson Tome vergonha na cara É uma pasta que é da sua competência Que é da sua ossada Que a população não possa ficar sofrendo A mecer de situações como essa aqui Que está acontecendo na comunidade Tabocas E o assessor especial do secretário Que se diz o salvador da pátria Que humilha a população Essa que é a grande realidade Em dizer que resolve tudo Falta medicamento Falta atendimento E se fala nos quatro recantos do município Que fala com o Frailhan E o assessor especial do secretário resolve Então, está a hora de resolver Esse problema aqui da comunidade Tabocas Criando vergonha na cara E trazendo a dignidade E o respeito aos moradores Dessa terra de volta Para que tenha um atendimento na saúde Para que não venha a se deslocar Com dificuldade Para Bar do Faria Uma distância até razoável Então, nem todo mundo tem um transporte O idoso, às vezes, para ferir uma pressão Às vezes, para conseguir uma receita Tem que se deslocar Nem toda hora tem transporte Então, é a hora de resolver É a hora de tomar vergonha na cara E resolver o problema aqui Na comunidade de Tabocas Eu conversava com a Ângela Faz muito tempo Que realmente está abandonado O posto de saúde O prefeito esteve aqui Quando teve um atendimento Ainda no início da sua gestão E depois abandonou, né, Ângela? Conta pra gente a situação do posto Inclusive, você me falava Que tem um senhor de 92 anos em casa Tem quatro filhos Quatro crianças Inclusive, agora está se deslocando Através da Madre de Deus Para resolver problemas Que poderiam ser resolvidos Aqui na comunidade de Tabocas Então, fácil, né Se a gente tivesse mais um pouco de atenção Se tivesse O prefeito tivesse mais uma Como é que diz? Uma sensibilidade Porque aqui a gente De Tabocas Estamos esquecidos A questão do posto Que vocês estão vendo Não é de hoje Esse Eu tenho meu avô com 91 Da fase 92 Para me medir a pressão dele Para passar qualquer tipo de remédio Tem que se localizar Daqui para a Barra de Faria Coisas que é aqui tão perto Que nem eu moro aqui de frente Uma simples aterição de pressão Justamente Para medir a pressão Para passar um remédio Qualquer coisa Para medir uma criança Para pesar Todo Qualquer procedimento Aí fica muito difícil Aí Eu queria muito Fazer um apelo Para um prefeito Que eu acho que está me resolvendo agora Que ele se semelhice mais um pouco E assim Que ele preste mais atenção Porque Se a gente Votou nele Então era para ver Se teria Um Tipo Um dos condições de vida melhor Coisas que a gente hoje em dia Não tem mais Saúde O senhor de 92 anos Com Já está conversando agora 91 Vai para 92 Isso Para uma pressão Tem que alugar um carro De toda hora Tem a pressão financeira De nada Nem do lado A gente está com dinheiro Crianças Agora você está indo para a Brejo Para ter um remédio de saúde Que poderia ser feito aqui É revoltante Aí a gente vê Já mostramos aqui Na reportagem O mato tomando conta O Anacaru Alpiga O prédio totalmente abandonado Rachado É deteriorado Aqui Enfim Revoltante Em outros momentos Inclusive o prefeito Já esteve aqui No início Na inauguração Ele estava aqui Eu estou falando Porque eu estava também E eu fiquei feliz Porque eu achava Que ia dar continuidade Ao trabalho Mas parou Não veio nada Nem médica Que veio Não veio nada Depois que inaugurou Isso aqui Isso aqui acabou Bem, está aí Minha gente Em nome da Ângela Em nome dos moradores De Itabocas Que estamos aqui Como vereador Do município Que sou Que estou Para defender A população E em busca De um direito Que é um direito De vocês Que é um direito Do povo A dignidade Respeito O atendimento A essas crianças Que estão aqui Ao atendimento Aos senhores As senhoras Como é bom O morador Poder sair Da sua casa E ter o atendimento E ter o atendimento É isso que queremos Prefeito E aí Vamos levar o conhecimento Do Ministério Público E que os órgãos competentes Possa Fazer com que O prefeito Do município Cumpra com a sua Obrigação Mais rápido Porque aqui Tem famílias Aqui tem várias Pessoas Moradores Que votaram No senhor Prefeito E pessoas também Que não votaram Mas que são De Brejo Da Madre de Deus E que precisa O senhor está Prefeito do município De Brejo Da Madre de Deus É para tratar As pessoas Prefeito Com respeito E com dignidade E não dessa forma Que está tratando Aqui o povo De Itabocas E de várias comunidades Então É revoltante Mas estamos aqui Fazendo um apelo Com respeito Em nome da população Para que possamos Voltar aqui Daqui a um mês Dois Três Enfim O mais breve possível Para que essas pessoas Possam estar Recebendo esse atendimento Saúde Prefeito É importante São senhores e senhoras Crianças Famílias Que estão sofrendo Pela falta de atenção Pela falta de respeito Que o senhor Está tendo Com a população De Brejo Da Madre de Deus Tchau 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 Tchau